E ser um juiz tomado de perversos pensamentos é crer que Deus não se importa com a acepção de pessoas. É o que eu já disse aqui, do verso 1 ao verso 4. É aquela pessoa que diz, não, eu tenho fé em Deus, mas pratica a acepção de pessoas, por isso a pergunta é, e de fato é uma afirmação pereptóia, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Não tentem, vai ser nojento, será insuportável quando vocês se tornarem esses seres que estão aí, que estão não no centrão, é no dentrão, que entram, que se deixam cooptar, que se deixam conduzir, que se deixam enganar por mentiras, que se você tivesse o mínimo de consciência histórica, o mínimo de cultura linear, você saberia que é apenas a mesma repetição, do mesmo marketing, do mesmo golpismo, dos mesmos pretextos, e que vem em nome da uniformização, todos teremos que ser iguais. Em nome da paz do Senhor, grande glória de crente, chega no dia que ele entrar no Palácio do Planalto e forem dando glória ao Senhor para ele, do início até o fim, e o presidente chega e ainda bata a continência para o reverendo, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo. Esse é o sonho de todo falso profeta, estar contratado pelos poderosos, por todos os que se manifestam donos da vida e, portanto, com o poder de realizar a acepção de pessoas, de botar uns no alto e de humilhar aqueles que não se gostam. O que a gente diz, em nome de Deus, que não é conveniente, é o que está acontecendo, é uma tentativa de continuarem dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da glória enquanto praticam a acepção de pessoas. Isso cria o quê? Um perverso coração, perversos pensamentos geram esses juízes do mal, que somos nós.